Desafio no travessão, só que com desafios extremos. Sortei o desafio para chutar no travessão. Com essas bolas específicas exóticas. Primeiro, bora ver o do Matheus. Vai. Ele tá de perna ruim. Não sei chutar de esquerda. Já dá pra ver que ele não consegue. Olha. Basquete também? É, agora é de basquete. Agora meu pé vai doer, quer ver? O pé de apoio dele vai muito atrás da bola, mano. Tem até desafio de olhos vendados. Eu duvido que ele vai conseguir fazer esse desafio. Agora pega o papelãozinho. Olhos vendados. O Rui não sabe nem onde tá a câmera e nem a bola. Então a gente vai ter que guiar ele. Tá, 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 tá. Tá, é. A outra, vai, vai. Me mudar. Tem que ser atravessado. Nossa, mano, ele conseguiu acertar, velho. Agora bora soltear o Fábio. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Fateada na bola. Já posso ler isso? Pode. Fateada, hein. Nossa, arraso, mano. Vamos ver, hein. Caraca, mano. Agora é a vez do Felipe. Vamos ver qual que eu vou sair. Daqui. Bomba. Bomba. Bomba não é específico para travessão. Então, boi a rata. Nossa, mano. Raspa na trave. Bateu, vai tirar um. Acertar de longe. Vixe. Pode. Vamos ver, vamos ver. É que essa bola é leve, velho. Tá faltando mais força. Bora sortear você, hein, Luiz. Pega. Travessão olímpico. Eu duvido que o Luiz vai conseguir, porque é olímpico, ainda não travessão, mano. Quase. Agora, bora sortear do Fábio. Acertar da onde quiser. Aonde eu quiser, eu vou acertar de perto, de longe, ou de mais, bem mais pertinho. Raspando um travessão, mano. Ai. De novo raspando, velho. Esse aí também, essa bola aí, tá muito traiçoeira, hein, mano. Eu vou sortear agora, botar o Felipe. Vamos, vou ter esse daqui, bora ver. Simplesmente normal. Nossa. Normal. E já não se lembra de você se inscrever no canal e deixar o like. E ver minha rede social também, viu? É. Fazer gol ou travessão? E aí, Matheus? Fazer gol. Agora eu vou fazer uns gols, ó. Ah, é bom ver se vai fazer gol. Só sacar a permudinha aí. Gol. Essa aí eu duvido que ele vai fazer, mano. Eu duvido. Eu duvido que ele vai fazer com essa. Nossa, mano. Essa bola é muito ruim, cara. Agora a bola é só tear do meu amigão Luiz, vai. Trivela na bola. Nossa, mano. Ele tá mirando ele num ângulo. Ah, mas não valeu não. Um desafio pra ver quem vai chutear o papel. E ter duas chances. Se não gostou de um, pega o outro. Agora são três chances pra chutar. Quem fazer mais gols vai chutear o próximo papelzinho. Não foi gol. Boa, goleiro. Não acertou nenhuma, mano. Primeira vez do Luiz. Três chances. Nossa. Segunda chance. Nossa, mano. Quase. Se vocês perceberem, cada um tem um jeito de chutar, né? Vamos ver aí o do Luiz. Terceira chance. É esquerda. Nossa. Tá bem, hein? Acertar o ângulo. Nossa, o graveção, mano. Se eu empatar com ele agora, vai ter disputa de desempate. Ah, é do Luiz? Ganhei. O prêmio agora, Luiz, é você ter duas chances de sortear. Se você não gostar do primeiro, você pode ir pro outro. Só que você vai ter só duas chances. Vai. Então, bora. Vai, escolhe um. Escolhei de três. De costa. Não. Não quero. Agora você pode escolher outro, vai. Porque você tem outra chance. Muito longe. E aí? Você quer ou não? Ele só... Ele tem que aceitar esse, mano. Escolhece, você acha que é melhor? De costa ou de longe? De longe. Então vai. De muito longe. Muito longe mesmo. Não é longe. É muito longe, cara. Vai. Lá pra... É muito longe. Vamos ver se ele faz, né? Ele que escolheu, pô. Ele poderia ir do de costa. Ele é se ele pegar só. É, de costa eu acho que era mais fácil. Ele vai descalço, porque eu acho que ele é melhor. Tem diversos tipos de desafio. Fica até o final, hein? Agora a segunda chance. Meu Deus, meu Deus. Nossa, meu Deus do céu. A última chance do Luiz. Vamos ver se ele vai acertar no travessão. Olha, ele é... É no travessão? É no travessão, pô. Vamos ter três chances. Agora o desafio é de X1. Três chances de acertar o gol. Eu só saio, hein? Segunda chance. Três chances. Tá ali. A próxima deixa eu defender a última. Última chance. Agora a zaga é o Matheus. Fala aí. Primeira chance. Primeira chance. Número 2. 2. Tirou a zaga. Vou descalço para a maçã aí. Vixe, até o Matheus vai descalço. Vamos ver se o Atlacanji vai ser mil vezes melhor com... Sem chuteira. Ai! Mas não foi, porque o goleiro tirou. Vamos deblar a zaga terremota. Que lindo. Vou fazer essa. Essa zaga a gente deixa eu passar nunca. Desafio deblar o goleiro. Boa, goleiro! Segunda chance. Terceira chance do Matheus. Vamos ver. Vamos ver. Ai, aí ameaçou. Nossa, que azar, velho. Se ele fazer, um acabou. 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 Nossa. Não fez. Esse goleiro está tremoso hoje. Terceira chance. Se ele fazer, um acabou. Se ele fazer, um acabou. Caraca, esse goleiro está muito bom, velho. Eu vou mostrar quem que é bom aqui. Eu vou mostrar. Se eu fazer, eu ganho esse desafio. Eu conheço meu goleiro. Era fake. Esse é o que é o real. Mano, o Felipe errou um gol bonito desses. Vem aqui, vem aqui, jogador. Vem aqui, jogador. Explica o que aconteceu, jogador. Por que eu perdi esse gol? Aí vocês já viram, né? Como que faz, né? É assim. Fala, mano. Boa! Está fácil, né, Felipe? Acabou a chance sua, Felipe. E, jogador, explica o que aconteceu, jogador. Opa, o Trit. Vamos de novo. Ninguém fez. Três chances. Ele está com a sua primeira chance. Boa, goleiro. Segunda chance. Merda é aquilo. Parece que o Thiago está queimando. Interessante. Vai em cima. O goleiro está hoje muito... O goleiro está bom hoje, hein, mano. Eu duvido, duvido, duvido. Nossa. Está dividido em blau de goleiro, hein, mano. Ninguém fez. Agora eu vou mudar isso. Duvido sem fazer três. Vai. Olha o negócio no pé dele, mano. Eu não sei fazer. Eita, pega. Segunda chance. Ai, ai, brincou muito e não fez o que devia. Fazer gol. Dois. Pode. Putz, foi golaço, mano. Cobra cega. Então toma. Vê se não está vendo, hein. Vê se não está vendo. Se ele não fazer, ele perde. Vai ter um desempate. Que vai ser zagueiro e goleiro. É. Pode ir. Se ele fazer, ele... Vai. Desculpa, parou a gravação, mas ele errou. Confia. Primeira chance. Primeira chance. Desculpa. Já tirei. É. Última chance. Vai. Primeira chance. O drible está ótimo, só que a finalização está a zero. Olha, mano. No próximo vídeo, eu vou voltar com a finalização sem. Vou fazer dois golaços. Eu tenho que fazer, senão eu perco, mano. Se eu não perdesse aquele golaço, mano, ele não teria ganhado. Eu sou o goleiro. Não deixe fazer fácil, não. Eu tenho que fazer, senão eu perco, mano, ele não teria ganhado. Eu tenho que fazer, senão eu perco, mano, ele não teria ganhado. Eu tenho que fazer, senão eu perco, mano, ele não teria ganhado. Eu tenho que fazer, senão eu perco, mano, ele não teria ganhado. Eu tenho que fazer, senão eu perco, mano, ele não teria ganhado. Eu tenho que fazer, senão eu perco, mano, ele não teria ganhado. Obrigado.